Olha que linda a mini sereia que a gente vai fazer hoje. Você já tá curiosa, né? Então, não quero demorar dessa vez. Bora aqui pra aula, foca aqui na minha mão pra você não perder nenhum detalhe. Então, pra fazer a mini sereia, a gente tem aqui, ó, a cauda dela. Eu risquei ela no Microsoft, fiz uma barrinha aqui e costurei a volta toda. O legal de fazer no Microsoft é que ele é um tecido bem macio, bem gostosinho, e ele vai aqui. Os dois bracinhos eu costurei a volta toda, cortei, desvirei, enchi aqui pela parte de trás, ó. E já vou deixar eles fechadinhos, preparados. A cabecinha é a mesma coisa, costurei a volta toda. Lembra que a gente sempre vai encher ela por de trás, pra não deformar a volta. E já vou fechar com pontos. Esse daqui vai ser o top da nossa sereia. Ó, eu desvirei ele por aqui, costurei a volta toda. E aqui eu deixei o corpinho, sem mexer, pra mostrar pra vocês. Como ele tem uma faixa que é a calcinha dele, né, a calcinha da sereia, o que que a gente tem aqui? Uma faixa de pele, uma faixa do tecido que vai ser a calçolinha dela, e uma faixa de pele que vai ser a parte de cima do peito. Então, a gente sempre vai costurar isso direito com direito, colocar ele duplo assim, ó, e depois a gente costura o corpinho. Aí, na hora de desvirar, a gente vai lá na perninha, ó, belisca e puxa, e agora vem na outra perninha, belisca e puxa. E aí, ó, vai ficar assim, ó, as duas perninhas, a calcinha da sereia, né, o biquininho dela, quando ela tira a calda, ela vai tá de biquíni, e a parte aqui do peito. Depois, a gente ainda vai colocar o topzinho nela. Então, ó, depois que eu enchi, eu vou pegar aqui a parte da cabeça e eu vou fechar ela. Tem que deixar essa parte do pescocinho bem cheinho pra sustentar o peso da cabeça, tá? Então, vem aqui e fecha como se fosse um fuchico. Aparo a linha e aí a gente vai pregar a cabecinha aqui. A gente já pode, ó, pegar e dar um pinguinho de cola aqui só pra dar a primeira fixada. Então, é um pinguinho mesmo. Coloco aqui a minha cabecinha, ó, seguro. Até ele dar uma secadinha. E, ó, já começa a formar aqui o corpinho da nossa sereinha. Vou virar assim. E aí, eu venho, olha. Dar um nózinho na linha. Um ponto no pescocinho. Um ponto aqui na cabeça. E eu vou fazer isso aqui a volta toda pra ficar bem pregadinho isso daqui. Chego na metade. Puxo bem. Vou dar um pontinho de arremate pra essa linha já ficar tensionada. Venho aqui pro outro lado e continuo, ó. Um ponto no pescoço. Um ponto na cabeça. Ponto no pescoço. Ponto na cabeça. Puxo de novo, ó. Olho se tá retinho, se a cabeça da bonequinha não tá torta, ó. Tô vendo aqui que ela tá retinha. E aí, eu vou pegar e vou fazer o meu arremate aqui. Ela é muito pitiquinha, muito lindinha. Ela é ideal pra criança pequena brincar. Porque cabe certinho na mão delas. Ó. Então, aqui, ó. Já tá certinho. Vou pegar o meu cordão de algodão. E vou fazer o transpasse. Pra fazer o transpasse, eu vou sempre precisar de uma agulha que atravesse o corpo da bonequinha. Coloco aqui meu cordão. Posiciono o meu bracinho, ó. Belisco só a parte de dentro dele. Ó. Posiciono. Atravesso. Pego o outro bracinho, ó. Belisco aqui a pele. E vou atravessar lá pelo outro lado. Sempre respeitando a costura. Nunca passo ponto em cima da costura. Aqui, ó. Eu vou deixar uma ponta um pouco maior aqui. Porque eu quero esconder essa ponta dentro do corpinho da boneca. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. E vou dar três nozinhos. Depois que eu finalizei esse nozinho, eu vou pegar essas duas pontas e vou colocar dentro da minha agulha aqui. E eu vou pegar essa agulha e vou... Opa! Ó, saiu a agulha. A linha tá curta ainda, ó. Vou passar essa agulha aqui, ó. Porque eu quero pegar essa linha e desaparecer com ela. Então, agora, com a caneta, a gente vai começar a desenhar nosso olhinho. Primeiro um lado, depois o outro. Devagarzinho pros dois ficarem no mesmo tamanhinho. Sobrancelha, cílios, narizinho, a boquinha dela. Agora, vamos fazer um pouquinho de sardas. Vamos fazer o branco do olho. Então, vamos colocar o branquinho aqui embaixo. Vou pegar a caneta branca, vou dar uma iluminada aqui no narizinho dela. Na sobrancelha e vou fazer umas... Sardinhas também. E agora, tá pronta a nossa sereinha. Então, ficou assim a nossa mini sereia. Lembrando que a cauda dela sai. Então, dá pra você fazer de diversas cores aí. Fazer uma caixinha com a mini sereia. Aí, você faz uma cauda rosa, uma amarela, uma lilás, uma azul. E presenteia a criançada aí. Eu duvido que elas não vão ficar um tempão aí sentada brincando de trocar a cauda da sereia. E já sabe, né? Todos os materiais a gente tem lá na loja. É só você acessar o www.ateliamonicacosta.com.br e garantir os seus produtos pra fazer uma sereia linda como essa e a apostila. E tem mais. Pra receber dicas e aulas como essa que você acabou de ver e eu tenho certeza que gostou, clica aqui em cima no sininho, ativa as notificações pra sempre que a gente colocar um vídeo, você ficar sabendo o que tá acontecendo por aqui. E garantir os seus produtos pra fazer uma sereia linda como essa e a apostila. E tem mais. Pra receber dicas e aulas como essa que você acabou de ver e eu tenho certeza que gostou, clica aqui em cima no sininho, ativa as notificações pra sempre que a gente colocar um vídeo, você ficar sabendo o que tá acontecendo por aqui.